O que que a gente quer? Morar mano, só um ripinho de amor já Pronto, olha o sol, que coisa linda Quem está na frente é o Franga Vamos seguir o Franga Correta-me agora 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 Ele vai chegar Oi não, eu meti bala aqui no barco agora Ah porra, eu estou largado demais Ai, está destruindo a casa Pera o que ai? Fala o que Cove-me, desligue Correta-me, desligue Ai cara ta na sua frente, isso é meu inimigo aqui, vai tomar certo Láaaaaaaaaaaaaaaa Ok Ok Ah vai não, o cara ta campeonado Ah não Ahhhhh, o Frank ainda ta na frente e eu vou seguir O que é isso? É isso que o cara faz pela travessa. É isso que o cara faz. É isso que o cara faz pela travessa. 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 Já tinha xingado. Nossa, que leg do cara aí. Vamos lá, na tela do Aurorside. Eita, virou pra M60 agora, hein? Olha aí, vira muito. Vamos ver o Albi. Ah, puta que falha. Ah, porra. Essa é a albi. Os caras vêm de AK-47 para disputar com o saco, velho. Uma arma que segura o dedão. Não tem nem chance aqui, porra. Tem que vir com a arma de dedão, porra. Os alvos vão ficar muito próximos. A AK-47 e a AK-47 vão me matar de longe, porra. Ah! 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 Eu vou te matar de granada, velho. Aqui o cara é ruim, eu sei que ele derrubou, pô. Ele derrubou o cara e matou de granada, tá ligado? Mas tá errado do meu jeito, pô. Ele ganhou o ponto, ele ganhou o tempo. Ele ganhou o ponto, aí perdeu 5, agora ele perdeu 5. Ele derrubou o cara, mano. Ele escolheu o rei ferrado, mano. Ele escolheu o rei ferrado, mano. Eu vou matar o Magno ali, mano. O Boteng é o único que tá representando a Demos. Porque esse satanásse aí, meu Deus do céu, ele tá positivo mais de 1 agora. Papo foi! Suncordia! Não sonho, mano. O que aconteceu? Não tinha bala, não? Acabou a bola, meu Deus do céu. Caralho! Pronto, acabou. O Franca fechou a sala. Infelizmente, ele perdeu 5 pontos. Não posso fazer nada, Franca. A regra é a regra. Você matou com a granada, pra quê, velho? Tu perdeu 5 pontos pra ganhar 1, velho. Toma vergonha, caralho. Misericórdia. Manda aí os caras botar shotgun.